Hoje a fila tava enorme. Você não sabe o que aconteceu. O que? Eu perdi os brincos que a Giovana me emprestou. Mas ela já sabe disso? Você tá louca? Se a Giovana soubesse, já estaria assim uns quatro dentes da frente. Verdade. Mas uma hora ela vai ter que saber, né? Ou não? Vai! Mas primeiro eu tenho que inventar uma desculpa boa, sabe? Olha, eu acho que você tem que falar logo e acabar com esse sofrimento. Bom te conhecer, amiga. Eu posso esperar pra dar de cara com ela. Pelo menos assim eu tenho tempo de inventar alguma coisa. Nossa, sorte sua que a Giovana apareceu aqui hoje. Nem me fale. Olha, hoje você escapou. Mas é melhor se agilizar. Pode ser que amanhã você não tenha a mesma sorte Eu posso inventar que eu fui assaltada e que roubaram os brincos dela. O que você acha? Nossa, que ideia. Oi, Gigi, minha amigona. Como é que você tá? O que eu falo? Eu não sei. E espera só um minutinho que... Que a Sofia tá louca pra falar com você. Eu? Eu não tenho nada pra falar com ela, não? Oxe, quem perdeu os brincos dela foi você e não eu. Sabe o que que é, Gigi? É que... A gente tá meio que entrando... Dentro de um túnel e... O sinal vai cair... Tchau, 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 tchau Obrigado.